Música Música Não entendi o que você um dia me falou E nesses dias que me encontro em meio a dor Só voz vem do silêncio em um grito de amor Música No caminho não é fácil a seguir O mundo inteiro está dando a glória Eu vivo o caminho alto contra a maré Ela me pôs, ela me prende o voo Buscando a minha fé Lá fora eu busquei a força pra seguir Não entendi o que você um dia me falou E nesses dias que me encontro em meio a dor Só voz vem do silêncio em um grito de amor Agora eu busquei a força pra seguir Não entendi o que você um dia me falou E nesses dias que me encontro em meio a dor Só voz vem do silêncio em um grito de amor E nesses dias que me encontro em meio a dor Que me encontro em meio a dor E nesses dias que me encontro em meio a dor Obrigado.